Eu, ô Miller, um beijo pra você, meu irmão, ó, soltei aqui, eu falo algumas coisas, depois você pega essa live, usa ela, vou deixar ela aqui, usa ela aí no seu, no seu canal lá no YouTube, adorar, obrigado, meu irmão, você é um cara maravilhoso, adoro o seu canal, obrigado aí pelo carinho, tamo junto, viu Miller, fica com Deus aí, tamo junto, irmão. Eu vim aqui dizer que eu amo as duplas, seja ela boa e ruim, porque também tem que ter dupla ruim, gente, porque senão como é que nós vamos ser bons? Zé Neto, Cristiano, vocês são foda. Eduardo Costa faz live em seu Instagram e comenta sobre a polêmica de forma detalhada, agora sem espaço pra interpretações diferentes, sobre a polêmica do Christian Ralf, roda a vinheta e grande abraço, forte abraço aí pro Eduardo, tamo junto, companheira. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Lerbem, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, nós já vamos direto pro assunto, já deixa o dedo no like aí, não esquece de deixar o like, isso é muito importante pra gente, se inscreve no canal que a gente solta mais de um vídeo hoje agora, né, ainda mais com essa polêmica que está acontecendo aí com o Christian Ralf e o Zé Neto e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, eu vou explicar pra vocês, lá no Instagram o Eduardo Costa acabou comentando uma publicação da gente e a gente acabou fazendo um vídeo sobre isso, só que aquele comentário dele, dá abertura pra dois tipos de interpretação. Às vezes não, as pessoas vão tomar como verdade uma interpretação que ele não quis passar. Então o Eduardo Costa, ele acabou fazendo uma live no seu Instagram explicando toda a sua opinião e que ele não defende ali o Christian Ralf pela opinião sobre o sertanejo universitário. Eu vou colocar tudo aqui pra vocês, pra vocês conferirem e tem que parabenizar o Eduardo Costa aí por ele ser esse cara aberto, esse cara verdadeiro de dar a sua opinião mesmo e parabenizar. Eu concordo muito com a opinião do Eduardo Costa, eu vou colocar aqui a live completa do Eduardo, eu quero saber a opinião de vocês. E ele falou que sexta-feira tem polêmica, tem lançamento de música nova, já falou pra mim fazer um vídeo sobre isso pra eu ficar atento, então sexta-feira também tem vídeo do Eduardo aqui, tá bom? Um forte abraço aí, Eduardo, confere a live aí pra vocês. Maravilhosa, a mulher lá de Campinas, mais braba do que o fio de aranha, pensa na mulher bruta. Gente, acabei de entrar lá aqui no Instagram, aliás eu já entrei hoje, mas agora que eu vi umas conversas aqui, e eu falei há pouco tempo aqui no Instagram, que eu não entro mais em polêmica, e é verdade, eu não entro mais nessas coisas de polêmica, sabe por quê? Porque eu descobri que não vale a pena, e não vale mesmo, sabe por quê? Porque opinião é igual cu, sabe? Cada um tem uma, e eu acho que todo mundo tem que ter a sua mesmo, sabe por quê? Porque o mundo só é bom porque todo mundo tem uma opinião diferente, sabe? As pessoas têm opinião diferente. Esses dias aconteceu uma live do Zé Neto e Cristiano, com o João Bosco e Vinícius, que por sinal, são duas duplas maravilhosas, que eu sou fã das duas duplas, tanto do João Bosco e Vinícius, tanto do Zé Neto e Cristiano. O João Bosco e Vinícius é uma dupla que começou esse movimento, esse movimento universitário, junto com o César Menotti e Fabiano, junto com... Cara, quem mais na época? Foi uma galera aí que começou, mas o João Bosco e Vinícius, eles são meio que promissores, eles são meio que pais desse movimento aí, do sertanejo universitário, dessa coisa. E eu sou muito fã deles por isso, porque eles são... 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 são um dos caras que ajudaram a inovar a coisa da música, são inovadores, são pessoas que inovam, a música precisa ser inovada, a música não pode ficar naquela mesmice, assim como era quando o Tunique Tinoco, o Tião Carreiro, os grandes mestres, tinham lá as modas que cantavam e contavam histórias da terra, aquelas modas de viola, o mundo foi se modernizando e assim como tudo se moderniza, saiu-se da vitrola pro toca-fita, do toca-fita pro toca-cd, do toca-cd pro pendrive, do pendrive pro Spotify, pro Deezer, pra essas coisas todas, o mundo, ele tá se modernizando e tudo se moderniza e a música sertaneja é maravilhosa por se modernizar. E nós temos aí uma leva de artistas que ajudaram a música sertaneja a se tornar o que se tornou hoje em dia no mundo, no Brasil e no mundo. E esses cantores, eu vou falar agora só do Zé Neto e do Cristiano, que é uma dupla maravilhosa, e eu não vou falar das pessoas não, porque como pessoas dispensam elogios, porque são pessoas extremamente maravilhosas. Tanto o Zé Neto quanto o Cristiano, quanto o João Bosco, quanto o Vinícius. São pessoas extremamente maravilhosas. Extremamente maravilhosas. E olha que eu nem convido com essas pessoas, eu já encontrei com eles em palcos, a gente bateu papo ali rápido, o João já foi na minha casa, já zoamos, já brincamos, não temos convivência, mas são pessoas extremamente maravilhosas. E aí, alguém postou alguma coisa no Instagram e o Christian Ralf metendo o cacete numa dupla aí. E falando mal de música sertaneja universitária e como qualquer tipo de música, tem os bons e tem os ruins. Tem um monte de cantor ruim na música sertaneja, tem um monte de cantor ruim no samba, tem um monte de cantor ruim na poça nova, tem um monte de cantor ruim no rock, tem um monte de cantor, qualquer estilo de música, tem cantor bom, cantor ruim. E isso não me coloca como um cantor bom ou um cantor ruim. Tem gente que vai me ouvir e vai falar assim, não gosto da voz desse cara, como eu vou ouvir certos artistas e vou dizer que não gosto? E isso é normal, isso não me, isso não me coloca como melhor ou como pior. E é muito feio também falar que não gosta de uma pessoa por causa da sua musicalidade. É muito feio. Eu, é, e aí eu fui lá e fiz um comentário que o Christian Ralf são mestres, são maravilhosos e eu amo o Christian Ralf. Pra mim, um dos repertórios mais maravilhosos que existe o Christian Ralf. E adoro o Christian Ralf desde sempre. É, e acho que o Christian Ralf hoje tem uma opinião formada na qual eu não concordo, é, é, que às vezes é, são ofensivos às vezes nas falas. Mas eu acho também que eu também não posso também recriminar os por isso, que algumas vezes eu já fui, é, já falei coisas na minha vida que eu ofendi pessoas e nem por isso é, vou recriminar o Christian Ralf pela fala deles. mas eu queria dizer que eu não concordo, tá, gente, com a fala do Christian Ralf, porque eu acho que menosprezar um companheiro, desprezar um companheiro, um colega de trabalho, não é bom, não é bom de hipótese nenhuma. todos nós temos nossos espaços e vou deixar bem claro aqui, ninguém tá no lugar que tá à toa. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar bem claro aqui, aos sites que estão me ouvindo, aos Instagrams, aos sites de fofoca, a todos vocês que agora estão me ouvindo e que amanhã for replicar essa matéria e for falar alguma coisa a meu respeito, ninguém está no lugar que tá à toa. Deus não dá a uma pessoa aquilo que ela não merece. Se esses caras atingiram um patamar na vida financeira, no sucesso, é porque eles merecem. Então, Deus não erra. Então, criticar agora, meter o cacete nos caras, menosprezar os caras, falar que os caras cantam mal, não cabe a mim, não cabe ao Christian Ralf, não cabe a ninguém, cabe somente a Deus e aos fãs desses artistas. Se os fãs deles gostam deles, e eu gosto, pra falar a verdade, cara, eu gosto, eu acho, por exemplo, não são todas as músicas que eu gosto, mas tem um monte de música do João Bosco e Vinícius que eu gosto, tem um monte de música do Zé Neto e do Cristiano que eu gosto, por exemplo, teve uma que eles gravaram com o Trio Parada Dura, teve uma que eles gravaram com o Trio Parada Dura lá em Scarpas, num DVD, inclusive, que foi produzido por mim, pelo Leandro, que foi maravilhosa, e a composição deles, inclusive, eu acho que é uma dupla de primeira linha, eu acho que o Zé Neto fez um desabafo correto, sabe, eu acho que o Zé Neto ele desabafou porque se sentiu desprezado, se sentiu humilhado, se sentiu triste, entendeu? E ele gostaria de ter o ídolo dele gostando dele porque ele é fã do Christian Ralf e pra ele, você imagina, ele fez sucesso e não conseguiu o amor do ídolo dele, você imagina? Às vezes o cara se sente triste, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer sucesso, o que eu mais queria era ter oportunidade de estar próximo dos meus ídolos. Hoje eu tenho a oportunidade de ser amigo do Zezé de Camargo e Luciano, de ser amigo do Chitãozinho de Chororó, do Leonardo, do Chico Rei do Paraná, do falecido Chico Rei, do Rick, do Renner, né? Do Daniel. É normal, o meio sertanejo, é um meio maravilhoso. Nós somos unidos, essa música sertaneja, ela não virou a música que é simplesmente porque ela é a música sertaneja. Ela é música sertaneja porque ela é romântica, porque ela é da roça, porque ela é do mato, porque ela é do campo, porque ela faz parte do agronegócio, porque ela faz parte da família brasileira, porque ela fala de amor, porque ela fala da vida do homem do campo, porque ela fala da cerveja, ela fala do chifre, ela fala do não chifre, ela fala do caralho a quatro. Então você tem toda uma conversa, a conversa popular que nós vivemos no dia a dia e principalmente o respeito. E o que nós nunca podemos perder é esse respeito. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém é melhor do que ninguém no nosso meio. E nós... Quando eu coloquei lá que o Christian Ralf é uma dupla que sabe o que fala, é porque sabe mesmo o que fala musicalmente falando. Musicalmente falando. Mas quando eles falam de música. Mas isso não cabe menosprezar ninguém. Entendeu? E acho que assim, também não vamos ficar calçando polêmica. Falou, falou, foda-se. Entendeu? Eu fico, eu vejo aqui no... Entra aqui no Instagram, tem mulher que fala que eu sou lindo, tem gente que fala que eu sou feio pra caralho. Eu vou ficar me incomodando? Tipo... Entendeu? Então, tipo assim, tem gente que fala que eu canto bem, tem gente que fala que eu canto mal. Agora eu vou ficar dando ideia pra isso, eu vou ficar escutando isso aqui, eu vou ficar um cara alienado da... Eu vou ficar um cara alienado daquilo que as pessoas pensam de mim. Eu vou ficar vivendo em função de ficar agradando os outros. E aí eu não vou ser mais eu. Entende? Então eu acho que João Bosque e Vinícius João Bosque e Vinícius e Zé Neto e Cristiano é uma grande dupla, sim. Cantam pra caralho, sim. E o sertanejo universitário, que não é sertanejo universitário, que é a música sertaneja cantada em lugares frequentados por universitários. É importante se falar disso. Não existe música sertaneja universitária. O que existe música sertaneja cantada em bares que eram frequentados por universitários. Entendeu? Então, é isso. Eu vim aqui dizer que eu amo as duplas, seja ela boa e ruim. Porque também tem que ter dupla ruim, gente. Porque se não, como é que nós vamos ser bons? Entendeu? O Edson só é bom cantando porque existe dupla ruim. Se todo mundo for bom, a gente não vai saber quem é bom. Eu tenho que ter mulher feia pra me saber qual mulher que é bonita. Eu tenho que ter um carro ruim pra me saber qual carro é bom. Eu tenho que ter uma dupla ruim pra me saber qual dupla é boa. Eu tenho que ter uma roupa feia pra me saber qual roupa é bonita. Eu tenho que ter uma casa feia pra me saber qual casa é bonita. Então, e outra coisa, gosto é igual cu. Cada um tem um. É, o fato de você estar usando uma roupa na qual eu não gosto, não cabe a mim julgar. O dinheiro é seu, você comprou, você faz o que quiser com a porra do seu dinheiro. Entendeu? E, Anny, você é gostosa, maravilhosa, linda. Você faz o que você quiser com o caralho do dinheiro. Não cabe a mim ficar preocupando com a roupa que você veste, com o creme dental que você usa, o lugar que você vai, o tipo de comida que você come. Se você gosta de camarão, tem gente que você vai comer comida japonesa, o cara fala, não, odeio comida japonesa. Foda-se, é seu, cara. Foda-se, é seu, cara. Eu gosto de comida japonesa com comida caipira. Eu gosto de frango caipira com quiaba. Aí o cara vira e fala, se você não odeia comida, odeia frango caipira com quiaba. Foda-se, fazer outra comida pra você. Cara, como é que você come macarrão com angu? Cara, eu gosto de macarrão com angu, cara. O que seria? Bicho, como as pessoas julgam? Eu vou ficar um cara alienado daquilo que as pessoas pensam de mim. Eu vou ficar vivendo em função de ficar agradando os outros. E aí eu não vou ser mais eu, entende? Então eu acho que João Bosque e Vinícius, João Bosque e Vinícius e Zé Neto e Cristiano é uma grande dupla, sim. Cantam pra caralho, sim. E o sertanejo universitário, que não é sertanejo universitário, que é a música sertaneja cantada em lugares frequentados por universitários. É importante se falar disso. Não existe música sertaneja universitária. O que existe, música sertaneja cantada em bares que eram frequentados por universitários. Entendeu? Então, é isso. Eu vim aqui dizer que eu amo as duplas, seja ela boa e ruim, porque também tem que ter dupla ruim, gente, porque senão como é que nós vamos ser bons? Entendeu? O Edson só é bom cantando porque existe dupla ruim. Se todo mundo for bom, a gente não vai saber quem é bom. Eu tenho que ter mulher feia pra me saber qual mulher que é bonita. Eu tenho que ter um carro ruim pra me saber qual carro é bom. Eu tenho que ter uma dupla ruim pra me saber qual dupla é boa. Eu tenho que ter uma roupa feia pra me saber qual roupa é bonita. Eu tenho que ter uma casa feia pra me saber qual casa é bonita. Então, e outra coisa, gosto é igual cu. Cada um tem um. O fato de você estar usando uma roupa na qual eu não gosto. Eu já olhei pra várias pessoas tocando e já achei ruins os caras tocando. aí depois um dia eu fui analisar as pessoas tocando e pensei porra, um cara que tá com o violão na mão ele tá com a intenção de levar alegria pra algum lugar. Quem sou eu pra julgar essa pessoa? Se o cara tá com o violão na mão ele tá alegrando a família, ele tá alegrando os amigos, ele tá alegrando o filho, ele tá alegrando os irmãos, a mãe. Às vezes a mãe tá fazendo a comida e o cara tá com o violão lá na cozinha. Às vezes a mãe tá com um probleminha e o cara pega o violão e toca pra mãe. Entende? Quem sou eu pra ir lá criticar o cara? Ah, o cara tem uma dupla sertaneja ruim, eu não gosto daquelas músicas. Quem sou eu pra julgar se aquela dupla é boa ou ruim? que tipo de ouvido eu tenho? O meu ouvido é melhor do que do público? Não sei, hein? Não sei. Não sei. Eu acho que a grande avaliação, primeiro lugar, Deus, abaixo de Deus, o público. Sabe? Ninguém tá no lugar que tá sem merecimento, sem os seus méritos. Entendeu? todo mundo que tem sucesso, gente, tem também os problemas do tamanho do sucesso. Nada vem sem a boleta, entendeu? O trem vem, as contas, o sucesso vem, o cara compra um carro importado, a boleta do carro importado vem do tamanho do carro. O cara compra um avião, a boleta do avião vem do tamanho do avião. Então, tudo vem proporcional àquilo que você começa a possuir. Não tem nada que vem de lucro que não venha com seus ônus, com seus bônus, entendeu? Não tem essa conversa. Entende? E eu acho que respeito é muito importante. E eu já fui desrespeitoso também, não tô aqui pra ficar pregando ah, o Eduardo agora é o bom moço. Não, não sou não, cara, não sou não, já. É... Mas e aí, gente, como é que vocês estão? Já dei meu recado. João Bosco e Vinícius, um beijo na bunda até segunda. Zé Neto e Cristiano, vocês são foda. Zé Neto, você bêbado, você é um... um cara foda. Te amo, cachorro véio. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Ó, amanhã a gente volta com o vídeo novo, tá bom? E aí, vamos lá. E aí, e aí, e aí, Obrigado.